A gente aqui no Expo Transamérica, onde acontece a revestir, a gente já percebe várias mudanças e investimentos para trazer uma maior hospitalidade, serviços e também com design na arquitetura. Eu vejo que vocês têm um projeto a oferecer para os visitantes, para os expositores e para o nosso mercado. Alexandre Marcílio, diretor-geral aqui do Expo Transamérica, é um prazer falar com você. Olá, igualmente, Otávio, como vai? Bom, e calhou, porque a gente retrofitou o Transamérica e fizemos o timing exato para ter uma espécie de abertura junto com a revestir, que é uma feira hoje já consolidada nesse setor de arquitetura de decoração e revestimentos. Então, o melhor seria a gente fazer essa abertura desse novo, não vou chamar de novo espaço, mas desse Transamérica repaginado, mais humano, com uma área de convivência ainda muito mais agradável. Então, nada melhor do que ter a revestir aí hoje como abrindo as portas para esse nosso projeto que se torna hoje realidade. Alexandre, o Expo Transamérica e todo o grupo Transamérica sempre teve essa preocupação em trazer o acolhimento, a hospitalidade, o conforto. Vocês são pioneiros em diversos temas no setor de pavilhões, exposições, centros de convenções. Vocês têm redes de hotéis aí super bem posicionadas no mercado brasileiro. E esse lado da convivência foi acreditar bastante, porque era um espaço que era ocupado por veículos e vagas de estacionamento, que é importante para o business, para o negócio. Mas vocês souberam transformar isso numa praça de convivência fantástica. É, eu vou até lhe falar, Otávio, que é muito interessante, né? Quer dizer, além de estar no nosso DNA, primeiro, a hospitalidade, né? Isso está no DNA do nosso grupo, a inovação, a modernidade, a atualização, a ética. Isso é, essas vagas de estacionamento, não vou dizer que a gente perdeu, eu acho que a gente ganhou, como você disse, esse espaço de compreensão. Digo, sacrificou, sacrificou. Sacrificamos, sacrificamos. Sacrificamos um pouco, né? Sacrificamos. Mas o que eu venho percebendo nesses últimos três anos? Que todo esse trabalho de mobilidade, ele está sendo muito forte. Nosso estacionamento, ele vem desocupando em termos de veículos próprios. O volume de aplicativos, né? Uber e outros aplicativos. E a gente tem a estação Santo Amaro de Trem, da CPTM, que está a 500 metros da gente. Isso é praticamente como se fosse qualquer centro de exposições na Europa. Hoje você tem uma estação, quer seja de metrô ou de trem, quase na porta do seu empreendimento. E hoje essa estação de trem da CPTM, que é a linha Esmeralda, a 500 metros de nós, ela junta com a estação Lilás do metrô, que hoje está concluída até a Chácara Clabim. O que faz com que sejamos hoje um estimulador de melhoria da mobilidade da cidade. Está aqui o nosso parabéns, parabéns do Grupo Radar e TV, do Radar Televisión, ao Alexandre Marcílio, toda a equipe do Expo Transamérica, que nós estamos aqui vivenciando essa feira belíssima, que tem a ver com toda a transformação, com essa praça e todos esses temas que vocês trouxeram. Nós temos aí áreas de convivência, nós temos áreas de alimentos e bebidas, e tudo isso se transforma numa melhor hospitalidade para os visitantes dos eventos que aqui vêm ao Transamérica. Obrigado. Obrigado a você, é um prazer mais uma vez recebê-lo, e você está dando em primeira mão, mostrando as imagens em primeira mão aqui do Transamérica. e, enfim, venham, estejam presentes, venham conhecer nossas novas instalações, em breve ainda mais surpresas no mercado. Transamérica inovando de novo. Transamérica E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri